Fala meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim aqui trazer uma novidade pra vocês, tá bom? Que está gratuita, então se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, ative o sininho todos os dias, meio-dia, vídeo novo aqui no canal, certo? Temos curso aqui no canal pra você que não conhece, tá chegando agora, temos cursos aqui no canal de graça sobre o FL Studio, Reaper, ACID, beleza? Então já deixa aquele like e sem mais enrolação, vamos para a aula de hoje. Bom pessoal, como vocês podem ver, bom pessoal, como vocês podem ver, eu tô aqui com ele, em várias situações, só não estou aqui no canal da guitarra, que daí eu já tô jogando direto pro meu buzz, beleza? Mas aí eu tô com ele no meu kick, tô com ele na minha percussão, tô com ele no meu 808 e até mesmo no vocal e nos efeitos, tá? Então vamos lá, eu vou começar primeiro pelo meu 808. olha só, vamos ouvir como que tá atuando dentro, né? Olha... Tá atuando bem rápido aqui, ó... Aqui, pra você que não sabe, é um filtro, tá? De high-pass. Aqui é o true-should, o kine, o ataque... Aqui são os módulos dele, tá? Que você pode estar alterando. Aqui é o release, o make-up, ganho, né? É um bypass, o delta, né? Que é o circuito, que faz parte do circuito integrado dele. Você tem aqui o output ganho, o ratio. E aqui você tem esses presets, né? Na verdade não tem nenhum preset. Eles estão aqui, tipo, pré-montados, entendeu? Que daí você pode criar o seu e usar da forma que você bem quiser. Você pode fazer o A e B aqui, você pode estar selecionando ele estéreo ou mono, tá vendo? Aqui, ó... Seria a parte do filtro, né? Se você quer ele interno ou externo. Tipo assim, se você quer fazer um buzz, entendeu? Por exemplo, pra fazer um sidechain, né? Pra o kick e o airway, entendeu? Aqui tem esse precise. Ah, aqui seria a latência, pra você poder utilizar ele ao vivo, em eco, né? E o precise. O precise é que eu estou em estúdio, então ele é 184 samples, né? Pra poder estar utilizando. Aqui é o VU, e vamos pro teste. Ó, o Kine. Deixa eu trocar o sinal aqui. Ó, o Dry-Wet. Quero 100%. Tirar bastante daqui. Ele tá esmagando, tá, o meu airway, ó. Tá esmagando. Deixa eu ver agora no meu kick aqui. Vale lembrar que aqui não tá uma mix oficial, tá? Apenas tá... É... Só pra poder estar testando aqui, pra vocês poderem estar vendo, beleza? Então, olha só. O kick. Vou limpar mais o kick. Certo. O release dele. Deixar um pouquinho mais lento. O ataque também, pra ficar bem mais rápido. Kine, eu vou subir aqui. Deixar ele comprimindo um pouco. Aí. Tá bom pra ele não ficar tão apertado. Ó, o Delta. Você meio que desliga aqui, entendeu? E você ouve o que tá no fundo. Output eu vou jogar. Só pra ele não saltar tanto da minha mix. Agora que eu vou ouvir a percussão. Ó, eu vou filtrar bastante aqui, né? Vou comprimir bastante também. Pra ela não ficar saltando da minha mix. Ó. E aí. Vou deixar também. Apes Apes Aqui é a minha caixa E aqui já seria o vocal né É só um efeito básico Aqui já está bom Deixa ele comprimir um pouquinho mais rápido E esse efeito Ai meu, mas por que você está fazendo isso nos outros e prestou mais atenção aqui no Game Reduction? Simples, por que? Aqui eu tenho, eu já sei mais ou menos o que eles vão fazer dentro do beat Então tipo, como eu já tenho noção dele eu não vou E é uma demonstração também né pessoal Então tipo, eu não vou ficar fazendo tanta coisa Senão o vídeo já vai ficar muito longo né Beleza? Sem Com ele Tirar desse aqui O héroe está solto Com ele Sem Com Sem Com Sem Com Sem Com Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou não esqueça de deixar aquele like Seja novo por aqui Seja muito bem-vindo Se inscreva no canal ativo sininho Vale lembrar que todos os dias meio dia tem vídeo novo aqui no canal para vocês beleza? Pessoal conto muito com a tua ajuda Antes de você sair daqui do vídeo Porque Porque Se vocês assistiram o vídeo por exemplo até o final e clicar aqui nos cards Porque os cursos que tem aqui no canal gratuitos para vocês do FL Studio, do Reaper, do Incid, entre outros Até mesmo de masterização, produção musical e mixagem É muito simples Está aqui no card Está passando para vocês aqui ou aqui Algum desses dois lados vai estar passando Clica lá Porque isso ajuda muito também o canal Comenta aqui abaixo se você já conhecia esse plugin ou não E o que você achou dele beleza? Sugira também novos temas aqui para o canal Tá bom? Que a gente vai estar respondendo vocês também Beleza? Então é isso pessoal Um forte abraço Fique com Deus Só em Jesus Cristo a salvação Tchau tchau até mais e eu fui!